Olá meus amores, tudo bom? Bom meninas, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês splashes que tem a performance de perfume. Se vocês gostam do tipo de vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Bom meninas, escolhi aqui os meus splashes, que na minha opinião tem esse nome splash, não sei porquê, mas pra mim eles tem desempenho sim de perfume importado, de perfumes potentes. Quando falamos de perfumes importados é porque, gente, perfumes importados, eles tem uma fixação muito grande, muito grande mesmo, tá? E, enfim, vou mostrar pra vocês e falar um pouquinho de cada um. E eu espero que vocês gostem do vídeo, porque eu escolhi a dedos os splashes. Acredito que muitas meninas conhecem, outras não conhecem, né? Então, eu resumi os meus splashes e falar um pouquinho aqui nesse vídeo o desempenho de cada um, da minha pele, como eles se comportam, tá? O primeiro é o Egeo, que é o Egeo Hit, que ele é um body splash de desodorante corporal. Gente, eu não sei, mas tem muitas pessoas que não gostam desse splash aqui, mas ele é muito gostoso, ele é muito refrescante, ele é um splash que, na minha opinião, me surpreendeu muito desde a primeira vez que eu comprei. Já tive vários, vocês que me acompanham, que assistem aqui o canal Estilo Rosa, vocês sempre veem aí no vídeo de comprinha, eu comprando bastante produtos. E esse aqui, eu sempre falo, quando eu trago o vídeo, né, ele entra aqui, eu sempre falo como eu gostei desse produto, tá? Ele, eu não comprei até hoje o perfume, não é algo que eu quero mais pra frente comprar. É um cheiro, assim, que acredito que eu consigo levar pra minha vida há bastante tempo. Ele é muito gostoso, eu tenho vontade de comprar o perfume, até agora eu não comprei, mas eu comprei esse splash aqui, né? Muitas pessoas têm preconceito com os splashes, não só da marca O Boticário, né? Todas as marcas aí que tem. Claro que tem alguns que são bem fraquinhos, que tinham desempenho até bom. Aqueles da Avon, aquelas colônias da Avon, aqueles splashes da Avon, eles eram bem mais fortes, duravam bastante tempo na minha pele. Hoje eu já nem compro mais, porque a última vez que eu comprei, eu não gostei do desempenho daqueles, daquelas colônias, sabe? Grandes, de 300ml. Eles eram assim, pra eles serm perfume, você passava, ficava na roupa, grudava. Hoje eu notei há uns tempos aí, que eu comprei, né? Eu comprei, a última que eu comprei foi a de jabuticaba, depois a água de cerejeira, que as meninas estão usando lá no banheiro, que é a pequenininha. E eu tenho notado que já não tem mais aquele cheiro que ficava na pele, sabe? Eu lembro do Pet Blue, gente, o Pet Blue não saía do corpo. Eu lembro que eu passava pra ir pra escola, ficava a noite inteira o perfume na minha pele, da colônia da Avon. Enfim, então, as pessoas têm preconceito, ainda têm, sim, preconceito com os splashes, com as colônias, mas, na minha opinião, esses aqui, eles têm um desempenho de perfume. Esse Geohit, eu comprei ele no escuro, né? Eu não conheci o cheiro, foi logo quando ele foi lançado, né? Depois do primeiro lançamento, a primeira campanha que ele veio, eu comprei, né? E eu fiquei meio assim. Mas, gente, isso aqui me surpreendeu. Ele é um splash, ele é muito gostoso, ele tem cheiro de manga com abacaxi, uma coisa muito gostosa, ele também tem uma pegada floral. Ele é muito bom, ele dura muito na minha pele. Ele dura muito na minha pele. E eu já tive vários, né? Florata, já tive... Eu tenho um outro... Florata, né? O Florata... Eu não sei se é o Florata... Gente, eu tô falando de vasilhinhas assim, de splash, tá? Eu tenho um, acho que o Florata Bluey. Gente, agora eu não sei, que também foi um lançamento, no mesmo tempo que foi lançado, lançou ele também, eu comprei. E, gente, eles duram muito, fixam muito na pele. Esse aqui, nossa, na minha pele ele tem desempenho de perfume, tá? O Egeo Dolce, mas o Egeo Dolce tá acabando, né? Ele também, ele... Quando você usa o creme, usa o splash, fica igual o perfume. Eu já tive o perfume do Egeo, e o splash, ele tem um desempenho, sim, de perfume. Quando você passa o creme junto. Esse não tem o creme, mas quando eu uso ele, minha pele fica muito perfumada, tá? E também você pode passar nas axilas. Eu gosto de usar nas axilas quando eu vou dormir. Eu não gosto de usar Rolon nem aerosol quando eu vou dormir, tá? Então, eu gosto de usar esses assim. E ele pode também passar no corpo, tá? Se você não quiser, é só usar nas axilas. Então, eu adoro, né? Eu venho e tomo banho. E eu notei que esse Egeo Hits, tá? Esse splash aqui, que ele é bem pequenininho. Ele é maravilhoso. Ele perfuma a pele, fica bastante tempo, tá? No corpo, pra mim, ele tem um desempenho, sim, de perfume, tá? Claro que não ao ponto, assim, de ficar oito horas na pele. Mas, gente, ele fica umas cinco horas na pele, tá? Ele projeta aí essa faixa de vinte minutos. Ele projeta e depois você consegue sentir ele ainda na sua pele, assim, bem, sabe? Bem gostoso. Ele não é um cheiro vazivo que incomoda a dor de cabeça. Pra mim, não dá, né? Eu sinto uma pegada de abacaxi com manga. Eu acho ele refrescante pra esses dias que tá. Meninas, a gente tá em pleno outono e tá esse calor, né? Então, ele também dá, assim, pra você usar nos dias quentes, nos dias frios, né? Um dia que você quer ficar em casa. Então, assim, gente, ele tem um desempenho, sim, de perfume na minha pele. Eu gosto muito. E é super baratinho, né? Esses Egeo Splay, assim, esses Body Splash, Body Splash Desodorante Corporal, né? Uns falam splash, uns falam desodorante, enfim. Eles, na minha pele, eles duram bastante. E vale muito a pena porque você compra aí por trinta e poucos reais. Então, pra mim, vale a pena, tá? E ele tem esse rendimento aí de perfume. Ele fica cinco horas, né? Eu acho ele até melhor que o Tati. Porque o Tati, gente, eu passo ele e depois some. Vai sumindo. Tanto que quando eu fui levar as meninas, eu passei o Tati. Tomei um banho, tava de cabelo molhado. Passei o Tati. Quando eu cheguei, eu já não tava sentindo mais o cheiro. Eu reapliquei o Tati. Enfim, esse você nem precisa reaplicar. Porque fica realmente o corpo cheiroso. E tem um algo legal também. Ele tem refil. Eu quero comprar o refil e deixar guardado, gente. Mais pra frente eu vou comprar, tá? Então, o primeiro splash aí, pra mim, tem desempenho de perfume. Bom, gente. Gente, desculpem, mas eu tô com a garganta inflamada ainda. Tá difícil gravar. Tá difícil dormir. Eu tô... Quando eu vou pegar no sono, gente, eu tusso tanto. Que misericórdia. Parece que tampa a garganta, sabe? Eu tomei antibiótico. Até agora nada. Eu acredito que é o tempo. O tempo tá quente. Tá muito seco. As pessoas ainda, elas não têm consciência. Pelo menos aqui na minha cidade, elas não têm consciência. E toca fogo. Tem aqui umas reservinhas aqui. Uns lugarzinhos de floresta, né? Praticamente. E tem um canteiro bem bonito aqui. Aqui na minha rua. E isso é o que as pessoas fazem. Coloca lixo, sofá, resto de coisas, assim. Roupas, né? Toca fogo, gente. Entre seis e meia, sete horas da noite fazem isso. Minha garganta tampa. Tampa. Eu fico sufocada. A Manuela começa a tossir. A Antônia começa a tossir. Eu começo a ficar assim, igual vocês estão vendo aí. Me falta a voz. E depois, na hora de dormir, aí que eu vou ver o prejuízo. Eu não consigo. Eu fico agoniada. Eu fico com a garganta ruim. Tossindo. É ruim, né, gente? Eu acredito que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência. Porque isso faz mal às pessoas que têm problema. Às jovens, às crianças, às idosos. É uma coisa que é uma falta de consciência muito grande. Aqui na região já faz mais de mês que não chove. Então, o tempo tá muito seco. E o tempo seco. Calor. Dia todo calor. Aí vai lá e toca fogo no mato. É complicado, né? Pra você aguentar, né? Fora o cheiro de fumaça que fica dentro de casa. O cabelo. Se você lava uma roupa, a roupa fica fedida. O quintal fica cheio de furijo. É isso aí, gente. Brasil, né? Brasil é isso aí, né? As pessoas não têm consciência. Bom, enfim. Vamos voltar ao vídeo, né? Porque já viu. É Natura Todos Dia. Amora Vermelha, Jaboticava. Sempre falo desse Bower Splash. Sempre mostro pra vocês. Não sei se ele está ainda na revista. Porque eu não... Esse mês... Esse mês eu... Não, a única coisa que eu vi esse mês foi um hidratante pra mim, gente. Mas eu não olhei muito... É Splash. A única coisa que eu olhei foi o hidratante que eu comprei. Não sei se vai vir. E batom da Natura. Tô esperando chegar. Então, assim, quando eu tô no foco... Olha, você que tá me assistindo e não gosta de bate-papo, Pode apertar um X que tem aqui. Antes de vir aqui vomitar e falar que eu falo demais. É como eu disse pras minhas lindas que me acompanham. Eu tô fazendo vídeo e tô conversando com vocês também. Tá bom? E tem pessoas que gostam, né? Poderia muito bem só mostrar aqui o Splash. Eu fazia stories. Bem curtinho, mostrando e pronto. Mas eu gosto de trazer vídeo porque eu gosto de conversar com vocês. Tá bom? Enfim... É... Eu pedi um hidratante. E dois batons na Natura. Eu não sei nem se vai vir. Então, assim... Quando eu fico focada só em... Aquilo que eu quero ver... Eu não olho outras coisas. Não sei se vocês são assim. Então, assim... Eu passo bem desapercebido. Então, eu não tô lembrada se eu vi esses Splash da Natura. Se esse é que tava. Eu não tô lembrada. Mas... Mas independente do Amora Vermelha, né? Mas tem vários outros. Mas eu vou falar dele. Ele tem um desempenho de perfume, na minha opinião. Ele é um frutal, floral, muito doce. Gostosíssimo esse Splash. Gente, esse Splash você passa... Você passa ele e fica até outro dia na pele. Se você não for tomar banho, é claro. É... Eu tomo de dois a três banhos por dia. Então, assim... Eu uso muito produto. E... Gente, isso aqui... Não precisa passar tanto. Eu passo... É... Quatro borrifadas. De qualquer Splash meu. Eu passo quatro borrifadas. Então, gente... É maravilhoso. Ele tem um cheiro muito gostoso. Muito docinho. Muito frutal. Eu adoro. Eu adoro. Porque ele tem um desempenho de perfume na minha pele. E me deixa cheirosa. Um cheiro agradável. Onde eu for, as pessoas não vão ficar com o nariz irritado, tá? Eu adoro. Eu adoro esse Splash aqui, tá? Da Natura todo dia. Amora vermelha e jogusticada da Natura. E outro que, na minha opinião, tem um desempenho também de perfume. Porque... É... Eu já comprei alguns Splashes, tá? Não vou aqui falar marca aqui. Não tem esse desempenho todo. Tem nome. Tem valor. Mas o tanto que eu tenho ele aqui, eu quase não uso ele porque... Não dura nada na minha pele. Enfim, voltando. Framboesa e pimenta vermelha. Esse também fica o dia todo na minha pele. Ai, esse aqui é uma delícia. Ele também é doce. Ele tem uma pegada doce como se fosse um açúcar junto com a framboesa. É muito gostoso. Eu amo esse cheiro. É desse Splash. Ele tem um desempenho, assim, de perfume que eu já usei de muito tempo atrás. Eu não lembro o nome. E eu gosto, tá? Tem pessoas que criticam a embalagem, né? Fala que parece uma mamadeira. Eu não acho. Eu acho que é linda. É prática. Aquela do passado era gordinha. Era ruim pra carregar. Essas não. Elas são compridinhas. A tampa fecha bem, gente, ó. Eu lembro da outra. Que a gordinha tampinha era menor. Eu não gostava. E qualquer coisa. Perdi aquelas tampinhas brancas. Eu não gostava. Então, essas aqui não. Essas aqui... Elas... Ó, lacra bem, ó. Dá pra viajar, dá pra levar, pra trabalhar também. O borrifador é ótimo nessas embalagens. O produto é excelente. Fixa, dura, projeta na minha pele. Então, eu gosto muito também. Frambuês e pimenta vermelho também. Não sei se está na revista. Mas é uma delícia esse Borsplash. Que tem um desempenho de perfume na minha pele, tá, gente? Eu amo esse cheirinho. Cheirinho muito... Muito diferente. Gente, eu só tô mostrando Natura, né? Eu vou agora mostrar Boticário. Porque é o que eu uso mais, né? É Natura e Boticário. Esse aqui, da Cuide-se Bem. Boa noite, tá? Gente, esse aqui tem um desempenho incrível de perfume. Fixação, projeção. Ele é muito cheiroso. Também acho ele muito diferente. Gente, ele me acalma. Me deixa calma. Eu gosto, tá, desse cheirinho. Eu gosto demais desses splashes da linha Cuide-se Bem. E esse, assim, é um dos meus favoritos. Que eu gosto mesmo. Não uso com tanta frequência. Porque eu tenho dó de acabar. Foi difícil comprar ele. Gente, vocês não têm noção. Eu consegui comprar primeiro. Eu comprei ele primeiro. Depois eu fui tentar comprar o creme. Demorou bastante. Mas quando eu comecei a, assim, me interessar em comprar o perfume. Nossa! Foi tanto tempo. Quando eu consegui, não tinha mais graça. Já tinha saído até da... É, aí, do... Como que se diz? Do lançamento, né? Mas, enfim. É um cheiro maravilhoso. É um cheiro particular dele mesmo. E ele tem um desempenho, aí, na minha opinião, de perfumão, de perfume. Ele fixa, ele projeta, né? Como eu disse, então... E outra, não é tão caro, né, gente? Não é tão caro. Ele tem 200ml. Dá bastante. Faz tempo que eu tenho o meu aqui, ó. O meu, ó. Ainda tem bastante, ó. Mas eu usei muito ele. Enfim, ele é muito bom, muito diferente. Eu adoro esse Boa Noite Carneirinho, tá? Sei que tem pessoas que passam até na cortina. Eu tenho dó, gente. Eu passo na minha pele, no meu corpo. Porque ele é muito bom, muito gostoso. Bom, o próximo é da linha Todo Dia. Ameixa e Flor de Baunilha. Acredito que tá na revista. Também não sei, gente. Porque a Natura tira e coloca assim, né, rápido. Gente, isso aqui, é... Tem pessoas que falam que não tem nada a ver com aquele perfume da Carolina O'Hara. Igual a mulher fala lá no TikTok, né? Eu achei parecido. Muito parecido, sim. Com aquele do sapatinho preto. Eu já tive um perfume daquele sendo em miniatura. Pequenininho. Eu não tenho nem mais a miniatura. Eu já li tudo fora. Como eu já disse pra vocês, eu tô dando uma reciclagem nas minhas coisas. E também quando eu mandei embora, eu nem tinha canal. Foi em... Peraí um pouquinho. Ai, gente. Eu acredito que foi no início de 2015. Tô tossindo. Você fica sentindo o cheiro dos perfumantes. Dá vontade de tossir. É... Que eu me mudei, né? Pra minha primeira casa. E quebrou muitos produtos. Muitas coisas minhas. Naquela época. Eu não tinha canal, né? E eu lembro que eu abri meu canal em 2016. Né? 2017, 2016. E... E eu lembro, assim, que quebrou tantas coisas. E eu tinha a miniatura do sapatinho. Peraí um pouquinho. Tive que tossir de novo, gente. Desculpa. Então, eu tinha a miniatura dele. Eu tinha outro do Carilho Guerreira. Tinha muita miniatura. Porque eu colecionava miniatura. E perfumes, né? Que eu usava perfumes. Eu tinha... Eu tinha uma prateleira de perfume. Enfim. E... Quebrou. E eu joguei fora. Perdão, gente. Peraí um pouquinho. E... Esse aqui tem... Lembra muito dele. Do Carilho Guerreira do sapatinho. Muito mesmo. Ele é muito gostoso. Se você passar ele... E uma pessoa perguntar. E você não falar que é natura. Ninguém sabe. Sabe? Vão pensar... Quem conhece o Carilho Guerreira? Vão pensar que é ele. Igual o Pet Bluey. Pet Bluey. Quando eu usava. Muito tempo atrás. As pessoas perguntavam se não era o Tati. Enfim. Desculpa, gente. Eu tô até sem arte. Tanto se... Tá difícil. Fazer vídeo. Pô, gente. Eu tive que me recompor um pouco. Então. Se você passar ele e não falar. Que é natura todo dia. As pessoas vão pensar que é sim o sapatinho. Quem conhece. Quem já sentiu o cheiro. Mas enfim. Tem pessoas que falam que não tem nada a ver. Eu acho parecido sim. Tá? E ele é muito barato. O sapatinho é bem caro. Gente. Eu não vou ficar sentindo o cheiro não. Porque senão eu vou começar a tossir de novo. Mas eu adoro. Ele tem um desempenhão grande. Assim. Bem grandão de perfume. Fica muito tempo na minha pele. Até o outro dia. Ele projeta muito na minha pele. Gente. É uma delícia. Esse ameixa e flor de baunilha. Ele é muito bom. Muito, 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 muito bom. Gente. Me perdoe. Tá? Mas. É uma coisa que eu não posso controlar. É. Minha garganta. Tem óleo. Dá uma coceira. Dá uma. Mal stare. Eu tava trazendo as meninas. É. Levei as meninas na escola. Tava voltando pra casa. Do nada. Meio acreditosa no meio da rua. É horrível. Gente. As pessoas ficam olhando. Mas parece que nunca ficaram doentes. Né? Uma coisa tão normal. A pessoa tossir. Mas é como se fosse um xingamento. Né? As pessoas ficam meio abismadas. Minha garganta tá inflamada ainda. E ainda tô meio operando. Então. É difícil, né? Manga rosa e água de coco. Também. A minha opinião. Ele projeta. E tem um. Ele tem aí um desempenho de perfume. Na minha pele. Eu não sinto o cheiro da manga. É um cheiro, assim. Totalmente diferente. É muito mais gostoso do que o creme. Na minha opinião. O creme. Eu já sinto o cheiro da manga. Assim. Bem nitidamente. Esse eu não. Eu sinto, assim. O cheiro da água de coco. Eu sinto o cheiro de manga. Mas não é aquela manga tão presente. Como o creme. Corporal. Ele. Ele é muito gostoso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem um desempenho de perfume. Unifixação. Projeção. Quando eu passo. E sente-se aqui no meu quarto. Sabe? As pessoas comentam. Perguntam. O que que eu estou usando. Eu acho bem interessante. Esse splash. Gosto bastante dele. E. Assim. Por mim. Nenhum. Splash da Boticário. Da Boticário não. Da Natura saiu de linha. Porque eles tem. Um desempenho aí. De perfumão. De perfume importado. Tanto que. Muitas pessoas falam que ele tem. Né? Eu acho que sim. Porque eu já tive. A miniatura. Tem pessoas que acham que não. Mas independente. Se acha sim ou acha não. Ele é um perfume muito gostoso. Muito diferente. Muito bom. Né? Gente. A gente também temos que dar. Crédito. Nos nossos produtos nacionais. Tá? Então. Ele é muito bom. Independente se ele parece com o da Carolina Herrera ou não. Ele é muito bom. Esse é muito bom. Tá? É tudo nacional. É tudo nosso. Brasil. Então. São produtos de qualidade. Que tem projeção. Tá? E fixação de perfume. Na minha pele. Na minha opinião. Então. É muito difícil você comprar um produto desse. Da Natura. E você se arrepender. Esses splashes. É muito difícil. Porque eles. É. Claro. Se você acertar com aquele cheiro. Né? Você gostar daquele cheiro. Você consegue aí levar. Mas. Eles tem uma qualidade. Um desempenho muito. Muito legal. Muito bom. Tá? Na minha opinião. E os da Boticário também. Esse Dream. Viagem encantada. É um splash. Tá? Gente. Isso aqui. É um perfume. Ele é muito cheiroso. Muito gostoso. Eu tenho resenha dele no meu canal. E é um splash. Mas não se diz que é splash. Parece um perfume. Isso aqui dura muito na minha pele. Horror. Horror. Horas. Muito bom. Acredito que todas as idades gostem dele. Porque ele é uma pegada. Eu não acho ele uma pegadatinha. Eu acho ele uma pegada docinha. Que agrada pessoas que gostam de perfumes doces. Eu gosto de perfumes doces. Mas. Pra menininha. Pra garotinha. Adolescente. Pra mulher de mais idade. Vai gostar dele também. Porque ele é muito diferente. Ele é um doce gostoso. Um doce confortável. Comfortável. É um doce bom. Sabe? Você consegue usar ele no frio. Você consegue usar ele no calor. Porque ele é gostoso. Eu gostei, gente. Eu gostei demais. Eu gosto de todos os meus perfumes da Boticário. Tá? Eu gosto muito. Então, esse aqui. Pra mim, ele não é nem splash. É um perfumão. Mas. Falando aqui do vídeo, né? Splashes. Que eu acho que tem performance de perfume. É o Dream. Viagem encantada. O Dream. Amonua também. Não é um cheiro que eu gosto. Mas ele é forte. Ele é persistente ali na pele. Ele fica muito tempo na pele. Eu. Sabe? Eu vejo que a nossa perfumaria. Os splashes. Cada dia que se passa. Tem ficado assim. Eu fico de queixo caído. Sabe? Porque eles entregam realmente fixação, projeção, tá? E um preço razoável, tá? Às vezes você vai comprar um perfume aí. Vai custar 600, 700 reais. E esse você compra por 80. Sei. Eu sei, gente, que é caro assim, né? A vista da economia. Mas. Ele te entrega um custo-benefício ótimo, né? Porque você passa pouco e você fica o tempo todo cheiroso, cheirosa. Então, eu acho que vale a pena. Na minha opinião, tá? Então, maravilhoso esse aqui, tá? Viagem encantada. Me arrependi de não ter comprado antes. Florata Red. Que é o outro splash que, na minha opinião, é um perfumão. Tem um desempenho de perfume. E eu tô aqui cheirando de novo. Não era nem pra não fazer isso. Eu achava, né? Porque as pessoas... Eu vi algumas resenhas quando saiu esses splashes que a Boticária fez do Florata Red e do Blue. Que eu não tenho ainda. Que eu vou mais pra frente comprar. Porque eu tenho um perfume, né? Eu tenho em Blue. Eu tenho o perfume dele. E quando acabar, claro que eu vou comprar o splash. Por quê? Quando eu vi a resenha desses splashes aqui, que a Boticária fez, falavam, falaram, né? Que era água de chuchu. Que não fixava, não projetava. E tal. Gente, cada pele é uma pele. Na minha pele, deu super certo. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Não me levem a mão. Mas quem concorda, tudo bem. Quem não concorda, claro que não vai colocar aqui abaixo, né? Porque tem medo de... Que alguém, né? Comente. Mas eu vou falar a verdade. Muitas pessoas que comentam... Sobre o perfume feminino, que é o homem, é complicado. O pH da pele do homem não é o mesmo pH da mulher. Por incrível que pareça. O suor do homem é mais ativo do que o suor feminino. Não tô falando que a mulher não transpira. Tô falando que a mulher transpira, mas o cheiro não é tão forte. Como o do homem. E... Homem, a pele é totalmente diferente da pele da mulher. Então, eu vejo assim, que muitos homens... Claro, eles estão no direito deles. Eles gostam de fazer resenha, de trazer resenha. Mas eles... Quando eles fazem uma resenha, que eles aplicam o produto nele, eles testam. Claro que eles testam. E não dura muito, não fixa. Gente, é porque é pele de um homem. Tá? É... Pele de mulher é diferente. Então, assim... Quando eu vi... Esse aqui... Foi um rapaz que ele faz vídeo aqui no YouTube. E... Ele falou que não fixava nada. Que era uma água de chuchu. E... Pode ser pra pele dele, que é masculina, né? Como ele testa muito perfume feminino. Muito creme feminino. Então, claro que não vai ter, às vezes, aquele desempenho que ele gostaria com um homem. Porque o homem, eles gostam de perfume um pouco mais forte. Por causa do suor que eles têm um suor mais forte. É óbvio, tá? Mas eles já tiram a conclusão ali e fecha e falam, olha, é água de chuchu. Porque não deu certo na pele deles. Então, eu gosto de resenha feminina. Quando eu tô interessada em um perfume, eu não gosto de ver muito a resenha masculina. Tá? Por causa disso. Então, quando eu comprei esse aqui, foi um rapaz que fez... Foi dois... Peraí um pouquinho. Gente, eu tinha que ir pra dar uma parada. Enfim. Eu fui atender ali a porta. É... Eu acho, assim, que... Eu acho que a gente tem que testar na nossa pele, tá? Então, falaram que o Floreta Red era água de chuchu, que era fraquinho, que não tinha nada a ver. E eu vejo ele como o perfume. Depois... Depois que eu comprei ele, eu fui no Boticário e testei o perfume. E coloquei o perfume aqui e o Bore Splash aqui. Não vi nenhuma diferença. A única diferença é a embalagem, que é uma embalagem mais barata. Uma embalagem de plástico, de tampa de plástico e outra de vidro. Mas ele tem desempenho de perfume. Isso aqui dura muito na minha pele. Esse Floreta Red de Splash. E eu gosto muito dele. Tanto que eu quero comprar o Bluey quando o meu perfume acabar. E, provavelmente, quando ele acabar, eu vou comprar outro. Porque eu gostei muito. E o cheiro dele é divino. De tão gostoso que é. Bom, gente. O perfume é mais de 100 reais. O Splash, você compra ele por 60, 62 reais. Né? Pra mim, é mais barato. Então, eu prefiro comprar o Splash. Ele é 200ml. E tá tudo legal. Então, assim, antes de você tomar alguma conclusão daquele perfume, pelo aquele blogueiro. Você assista a outros. E também vá no Boticário e teste na sua pele. Tá bom? Então, eu testei e gostei tanto que, nossa. Esse aqui é um perfumão, projeção, fixação. E não precisa passar muito dele. Eu não passo muito, ó. E eu uso bastante. Porque ele fixa muito e projeta muito na minha pele. E eu não vejo necessidade de passar demais ele. Ele foi um produto, assim... Que ele é caro, né, gente? Ó, 60, 70 reais. É, na minha opinião, um pouquinho caro. E eu passo pouquinho. Eu passo duas borrifadas dele só. Porque ele me garante uma performação legal. Então, pra mim, sim. Valeu muito a pena. Então, ele é um splash com um desempenho aí de perfume, na minha opinião. Outro, vocês estão carecas de ver, é o Lili Splash. O perfume tá custando quanto aí, na cidade de vocês? Aqui, custa quase 300 reais o perfume do Lili. O outro, aquele que eu comprei, é que eu tenho um perfume, né? Em vidro e tenho um splash. Tá custando aí 200 reais. Aumentou. Agora aí, na cidade de vocês, eu não sei. Enfim. Às vezes, a gente não gosta do splash por achar achismo, né? Que não tem um desempenho legal. Esse aqui, pra mim, tem um desempenho aí de perfumão. Do perfume do Lili, tá? Enfim, o meu não tá querendo fechar. Gente, isso aqui é viciante. Se eu pudesse, eu usava toda hora, todo dia. Porque ele é muito suave na minha pele. É muito gostoso, tá? E tem um desempenho, sim, de perfume. Ele dura e fixa na minha pele, sim. Eu tenho um resenho aqui no canal também. E é um burro splash, gente. Isso aqui é um burro splash, tá? Com uma pegada de perfume muito incrível. Vou até falar pra vocês, em outro vídeo, sobre o perfume Lili que eu tenho, né? Que eu comprei faz pouco tempo. E eu quero até trazer pra vocês aí o vídeo falando dele, né? Mas pra vocês, que eu ainda não fiz resenha. Eu não trouxe pra vocês. Mas é, gente. É o splash, sim, que se você não tem 300 reais, 200 reais, você compra por 80. Splash. Você vai ficar perfumada de Lili. Do mesmo jeito, gente. Isso aqui é vida. É mais barato, é mais gostoso, tá? Gente, é muito bom, tá? Comprem, testem. Depois vocês vêm aqui no vídeo e compram. E o último, a meixa negra da Native Spa. Eu só tenho um burro splash na Native Spa. Eu ainda não consegui comprar mais. Mas quem sabe, né, gente? Acabando um pouco aqui os meus produtos, comprar outros. Mas, enfim. Esse aqui, gente do céu. Que delícia. Esse aqui tem desempenho de perfumar o mesmo. Eu adoro usar ele tanto com o creme quanto sem o creme. Eu uso outro creme menos cheiroso, né, do que ele. E dá super certo. Ele, pra mim, é um perfumão. Muito bom. Eu tenho um perfume da Native Spa, que é o Vanilla, né? Um vidro. Tá vendo? Um guarda-roupa. E, na minha opinião, tá, gente? Você passa ele, é aquela explosão no cheiro do perfume e tal. Você pensa que ele vai... Sabe que você errou até na mão. Mas depois ele vai ficando suave. Tão suave que quase você não sente na tua pele. E ele é de vidro. Esse é de plástico. É um Bore Splash. Isso aqui fica muito mais na pele, gritando. Ele grita na tua pele. Sabe? Que parece que é um perfumão. Sabe? Um perfumão, assim, de vidro. Um perfume de vidro. É isso que eu quero dizer. Porque os perfumes de vidro era pra ser mais forte e fixar mais na pele, né? Mas eu vejo que esse mito aí já tá caído por terra, tá? Então, Native Spa, esse aqui... Gente, esse aqui... Projeto e fixa horror na minha pele. Tem um desempenho de perfumão. Ele é muito gostoso. Ele... Gente, é um perfume clássico. Feminino, gostoso. Ai, gente, eu gosto muito, né? Eu tenho creme, eu tenho perfume, eu gosto dele. E... Mas, assim, ele tem um desempenho de perfume. É isso que eu quero dizer, tá? Ele... Não precisa passar muito dele, hein? Também não precisa. Você passa duas borrifadinhas, assim, ó. Pronto. Você fica o dia todo perfumada. Não sai rápido da pele. Mais pra frente, eu quero comprar o Ameixa. E o Quinoa. É o Splash da Native Spa, que eu tenho vontade de ter. E só. Mas... É maravilhoso, gente. Esse Splash aqui que eu mostrei pra vocês. Esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E comenta aqui abaixo qual Splash que vocês aí, na casa de vocês, acham que tem performance de perfume. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí... E aí...